Olá, iniciando o Indio News de hoje. Pessoal, desculpa a demora que tá rolando, inclusive eu publiquei hoje na aba comunidade, não sei se é por causa do link que tá na aba comunidade, o YouTube não avisou o pessoal. Então em outros canais meus, eu olhei e não apareceu pra mim, outros canais que estão inscritos no Indio News, a publicação da aba comunidade. Então quem puder ir na aba comunidade ver a publicação de hoje, vai entender o que está acontecendo, por que o Indio News está entrando atrasado. Eu estou tendo problemas sérios de áudio em todas as produções daqui, o Indio News não ficou fora disso, e lá na aba comunidade eu explico o que está acontecendo. Então pra fazer uma gambiarra, pra tentar levar pra vocês o melhor e não comprometer, tá demorando diariamente, tá? Mas vamos lá, o tio mais simpático do YouTube agora vai conversar com vocês. Caso você ainda não seja meu sobrinho, se inscreva aqui e ative as notificações pra receber todos os avisos, tudo que você vê aqui no Indio News, tá bom? Vai ser um prazer te ter aqui comigo. E quem já é meu sobrinho amado, vamos às notícias de hoje. A deputada Carla Zambelli vai ter que dar explicações junto com o comandante do colégio militar, e a gente vai conversar sobre isso, vocês vão saber o que está acontecendo. Supermercados, a associação de supermercados, deu uma notícia muito triste em relação ao arroz. E astros da Rede Globo, como Tarcísio Meira e Glória Menezes, tá acontecendo uma coisa que ninguém esperava, e a gente vai comentar sobre isso aqui no Indio News. Caso você queira conversar comigo no chat, em lives, aqui embaixo na descrição do vídeo, tá o link do canal Tenho Dito, onde eu vou retornar com as lives lá semanalmente pra gente bater aquele papo das notícias que rolaram aqui no Indio News, o que que tá em alta rolando, conversar diretamente contigo. E se você tá afim de aprender a cozinhar dando gargalhada, aqui embaixo também tá o link do canal Guia da Gula. Gira a vinheta. Tarcísio Meira e Glória Menezes não tiveram seus contratos renovados com a Rede Globo, como também aconteceu com Renato Aragão e Miguel Falabella. Isso significa que eles nunca mais irão trabalhar na Rede Globo? Não, não significa isso. Significa que a emissora não tá conseguindo mais bancar aquele contrato fixo, né, todo mês. E são salários milionários. É uma realidade que não comporta mais em emissora nenhuma e a Rede Globo não está diferente disso. Então o que a Rede Globo vai fazer? Vai fazer o que muitas emissoras já estão fazendo há muito tempo. Trabalhar com o artista por contrato. Ou seja, o artista é chamado para fazer determinado trabalho e recebe por ele. Aquela coisa de você ficar em casa esperando ser chamado para uma novela, ficar dois anos sem gravar e tá recebendo salário todo mês, a Rede Globo não vai fazer mais isso. Corre o risco de esse artista ir para outra emissora, para uma concorrente? Corre. Pode acontecer. Pode acontecer do Miguel Falabella, de repente, escrever um roteiro para a Rede Record, para o SBT, para Bandeirantes. Pode. Mas o Miguel Falabella, depois de quase quatro décadas de casa, vai arriscar escrever um roteiro para outra emissora e não ser chamado mais pela Globo, sabendo que ele tem todos os colegas ali? Eu acredito que não. Então vai funcionar essa estratégia da Globo, sim. Os formatos de produção estão mudando com as plataformas. A própria Globo está voltada mais atualmente para a Globo Play, que é um concorrente do Netflix, da Amazon, do YouTube. Vamos ver o que vem pela frente. Muda o formato, a gente perde aquela coisa gostosa que tinha antigamente, da produção, o próprio cinema já mudou, mas de certa forma é o novo e todo mundo acaba ganhando alguma coisa interessante, principalmente no que se refere a entretenimento. Não é verdade? Vamos para a próxima. Gira a vinheta. Já foi comunicado que o arroz pode subir mais ainda e vai subir. Tá bom? Então prepara o seu bolso se você gosta de arroz, porque vai subir. No Guia da Gula teve várias receitas com arroz, quando estava dando para comprar arroz. Inclusive tem receita que ainda vai entrar mês que vem, que já foi gravada, mas quando dava para comprar arroz. Não está dando mais para comprar arroz, não. Mas isso aí não é o pior. Você saber que o arroz ainda vai subir, você pode entrar naquelas que tá, vai subir, mas quando acabar isso tudo volta ao normal. Não, não volta. Porque a partir do momento que o produtor aprendeu que ele conseguiu vender para você por determinado preço, na melhor de todas as hipóteses, esse é o preço que vai ficar. Como aconteceu com a carne. A carne baixou de preço? Não, não baixou e nem vai baixar. Então te prepara, querido sobrinho, querido irmão brasileiro, querido irmão de pátria, que carrega esse país nas costas junto comigo, que o saco de arroz de 5 quilos, na melhor de todas as hipóteses, vai custar 40 reais. Aquele saco de arroz de 5 quilos custava 10, 12, não nos pertence mais. Tá bom? Eu acho que a Venezuela tá com medo de virar Brasil. Gira a vinheta. A deputada bolsonarista. Bolsonarista significa você fazer parte daquele grupo raivoso dos 57 milhões de eleitores num país com mais de 210 milhões de brasileiros, que acha que qualquer um que pensa e que não concorda com um bandido é comunista, sabe? É essa linha de pensamento. A deputada bolsonarista Carla Zambelli, inclusive apareceu na foto dela do lado, vai ter que responder sobre a matrícula do seu filho no colégio militar. Porque por via de regra, pra você matricular um filho no colégio militar é feito praticamente um vestibular. E o garoto entrou matriculado. E a deputada em determinado momento declarou que 80% dos alunos do colégio militar são filhos de autoridades que tem os filhos lá por questão de segurança. Resumindo, a determinação judicial é que ela explique, junto com o comandante do colégio, como o filho dela entrou, que a matrícula seja cancelada e que todos esses valores referentes ao que seria a mensalidade, tudo que não é o caso, né? Mas o custo deste aluno para o Estado, para a União, seja ressarcido. Porque afinal de contas, quem paga o colégio de Carla Zambelli, sou eu junto contigo, tá bom? Você conseguiu colocar o seu filho no colégio militar? Não conseguiu, né? Eu também não consegui não. Mas tem muita gente que acha que é certo o que ela fez. Sabe por que acha que é certo? Porque se estivesse no cargo dela, faria a mesma coisa. Sabe aquele cara metido ao honesto, mas que se sente representado por um picareta, porque no fundo, no fundo, no íntimo dele, ele tem vontade de fazer a mesma coisa? Exatamente esse tipo de gente que defende isso. Como disse um determinado promotor do Estado de Goiás, nem todo bolsonarista é canalha, mas todo canalha é bolsonarista. Gira a vinheta. Amado sobrinho do tio mais simpático do YouTube, agradeço você ter estado comigo até agora. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem todas as vias de contribuição do canal. Volto a repetir, na aba comunidade, inclusive eu falo sobre o que está acontecendo com o nosso áudio. Muitas coisas não estão sendo legais nessa fase que a gente está passando agora de produção, porque a gente está sendo obrigado, não sou eu apenas aqui na plataforma e em demais plataformas streams, que estamos, eu não sou apenas eu que estou aqui mostrando a minha realidade para vocês. Estamos todos que trabalhamos honestamente, com dificuldade, com compromisso, com outras pessoas que trabalham em equipe, tendo que expor as nossas dificuldades. Ao mesmo tempo, isso é uma coisa negativa, constrangedora, mas por outro lado, leva para você que nos assiste uma consciência. A diferença desses caras que tem canal no YouTube, que pega um celular e sai falando qualquer besteira, criando ódio, fake news, para o pessoal que realmente produz com qualidade, com comprometimento com a verdade. Porque sai caro, equipamento é caro, mão de obra é cara. Infelizmente, seria muito melhor se não fosse e pudesse ser com mais acesso. Tem um canal que eu ligo o celular e saio falando, ligo uma câmera qualquer e saio falando? Tem, que eu tenho dito. Mas não é o meu carro-chefe, não é onde você me conheceu, não é onde você entendeu que realmente o meu compromisso é com a verdade, com a informação. Você entendeu isso, me conheceu? Aqui, nesta qualidade que eu levo até você. E é triste quando a gente vê que esta qualidade pode ser comprometida. E o pior de tudo, é gente pequena, mesquinha, que quando a gente abre o coração, mostra a verdade, vem nos atacar. Eu quero que esse cara tenha coragem de chegar aqui no YouTube e produzir, pelo menos, com a qualidade mínima do que a gente leva até vocês. Porque você sabe, você sabe, que é muito em contras. Bela tchau. Tchau.